No tribunal de contas, eu encontro com um dos conselheiros E o sobrenome dele também é Cittadine E o Cittadine fala assim, prefeito, cuida bem lá da entidade Eu não sei se são meus parentes ou não Mas o senhor me dá uma atenção, porque todo ano eu mando uma cartinha para mim pedindo alguma coisa E a irmã passou a ser uma grande E ele é, inclusive ele foi, ele é corintiano padrático, o Cittadine Inclusive, ele foi o relator das minhas contas do município em 2013 E ele inclusive no final ele disse, parabéns Santo André Porque é um dos poucos municípios que cumpre com a constituição E investe mais de 25% do orçamento em educação Por isso, minhas contas foram aprovadas Uma grande salve, calma Agora a irmã é danada Ela tem, ela tem meu celular pessoal Aí esse ano, não, final do ano passado Final do ano passado, né irmã? Aí ela me liga, prefeito? Não tem água Não tem água Quando eu ia contar, conta-me Não tinha água Com 325 meninos, como disse Fares Se dá para mudar Então, chamou na vez, uma vez, uma semana não tinha A secretária me disse, a nossa secretária Irmã, não temos água, como é que vamos fazer? Espera aí Pega o telefone meu, o celular Agora vou chamar o senhor, o senhor prefeito Chamei, se for aí, não tem um saco Como é que vamos fazer? 325 meninos Tchachágua Depois de meia hora, a água já chegou E a outra vez que tinha o esgoto E não quer, vamos tentar Chamei o navego, duas vezes, três vezes O telefone Não, eu não vou dessa vez Então, eu chamei sem massa, nada Digo, agora você não gana Vou chamar o prefeito Chamei, dico, aqui precisamos da sem massa Depois de uma hora, sem massa, já tinha o novo curso Obrigada, viu? E a telefone? A telefone também, não tinha um bifo Uma questão de mal